A CIDADE NO BRASIL 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 A sacaça é a alegria, a sacaça é a fachada São malas, são fortes, serão esta sorte, senta tudo no coração A sacaça é a alegria, a sacaça é a fachada São malas, são fortes, serão esta sorte, senta tudo no coração A sacaça é a alegria, a sacaça é a fachada São malas, são fortes, serão esta sorte, senta tudo no coração A sacaça é a alegria, a sacaça é a fachada São malas, são fortes, serão esta sorte, senta tudo no coração A sacaça é a alegria, a sacaça é a fachada São malas, são fortes, serão esta sorte, senta tudo no coração A sacaça é a alegria, a sacaça é a alegria A sacaça é a alegria, a sacaça é a fachada A sacaça é a alegria, a sacaça é a alegria A sacaça é a alegria A sacaça é a alegria Valeu, cara Valeu, valeu Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado